Pastor Cris Oyakirilomi Destruindo fortalezas na mente Estamos em guerra Um dos pontos críticos que estabelecemos a partir do nosso discurso até agora É que as nossas palavras e atos são guiados pelos nossos pensamentos predominantes Portanto, se não limitar e controlar os seus pensamentos Você se verá dizendo e fazendo coisas terríveis Que jamais sonhou que poderia dizer ou fazer Isso porque há um ataque constante do diabo contra a sua mente Ele está sempre procurando atacá-la e poluí-la Para poder torná-lo impotente e ineficaz nas coisas do espírito A Bíblia nos mostra que estamos engajados em uma guerra espiritual em constante avanço Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne Segundo a Coríntios 10, 3 Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Efésios 6, 12 Mas ela também nos faz saber que fomos equipados com um armamento divino Que garante a nossa vitória Porque as armas da nossa milícia Não são carnais E sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anulando nós sofismas E toda altivez que se levante Contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento A obediência de Cristo Segundo a Coríntios 10, 4 e 5 Você observará que Paulo Aqui está falando sobre coisas que acontecem Ou residem na mente Fortalezas, sofismas, pensamentos E toda altivez Indicando que a nossa mente É o campo de batalha dessa guerra espiritual Fortalezas, sofismas, pensamentos E toda altivez Fortalezas No contexto em que a palavra é usada Em 2 Coríntios 10, 4 Não se refere a uma estrutura física fortificada Ou alguma força externa Que o diabo levanta contra você Refere-se a ideias Teorias Sofismas Raciocínios Crenças E etc Todos contrário à palavra de Deus Que atacam e capturam a mente das pessoas Fazendo com que elas pensem De uma determinada maneira E consequentemente Impedindo-as de desfrutar Sua herança em Cristo Fortalezas também Podem ser pensamentos Que foram estabelecidos em sua mente Em resultado do seu histórico E da maneira como foi criado Elas são formadas Como resultado das coisas que você viu Ouviu e experimentou E dos hábitos E do caráter Que formou antes Ou até mesmo Depois de ter nascido de novo Elas também podem ser Crenças culturais E tradicionais Que podem ser reconhecidas E aceitas como normas sociais Mas tudo o que elas fazem É impedir que novos pensamentos Vindos da parte de Deus Entrem na sua mente Na essência As fortalezas são muros De contenção Construídos em sua mente E que o impedem De avançar Nas coisas de Deus Por exemplo Alguém pensa Não vou ter êxito Porque o avô E o pai dessa pessoa Foram um fracasso Outra pessoa diz Todas as vezes Que algo de bom Está prestes a me acontecer O inferno se levanta E eu perco A minha oportunidade Porque essa foi A experiência Que ela teve Isso são fortalezas Paulo também falou Sobre toda a altivez Anulando nós sofismas E toda a altivez Que se levante Contra o conhecimento De Deus Segunda Coríntios 10, 5 Isso se refere A sistemas éticos Religiosos e filosóficos Falsamente Enaltecidos Estabelecidos por homens Para se opor E desafiar O conhecimento de Deus São eles opiniões Dogmas Mentalidades Tendências Supertições E crenças E crenças E infundadas Que se tornaram Barreiras Erguidas Na mente Das pessoas Contra O conhecimento De Deus Mas graças Sejam dadas A Deus Que nos fortaleceu Com uma armadura Impenetrável E nos tornou Invulneráveis A esses ataques Satânicos Contra a nossa mente A palavra nos mostra Que fomos equipados Com armas Que são poderosas Em Deus Para expulsar Todo pensamento E anular Todo sofisma Apresentado a nós Pelo diabo Para derrubar Toda altivez Que se exalte Acima do conhecimento De Deus E para levar Cativo Todo pensamento Para obedecer A Cristo A palavra Com nossas armas Somos capazes De libertar Os homens Que estão sendo Mantidos Cativos Por meio Dessas manipulações Satânicas Aleluia A armadura De Deus Definimos Que estamos Engajados Em um conflito Contra As forças satânicas Quer gostemos Disso ou não Quer Estejamos Cientes Disso ou não E como se trata De uma guerra Espiritual Só podemos Enfrentar O inimigo Usando Armamento Espiritual Segundo a Coríntios 10, 4 Em Efésios 6 Do 13 Ao 17 Paulo Enumera As diferentes Partes Da nossa Hábil E impenetrável Armadura Portanto Tomai toda A armadura De Deus Para que possais Resistir No dia mal E depois De ter desvencido Tudo Permanecer Inabaláveis Estais Pois firmes Singindo-vos Com a verdade E vestindo-vos Da couraça Da justiça Calçai os pés Com a preparação Do evangelho Da paz Embraçando sempre O escudo Da fé Com o qual Podereis Apagar Todos os Dardos Inflamados Do maligno Tomai também O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é a palavra De Deus Portanto Eis em que Consiste A nossa Armadura Número 1 O cinturão Da verdade Número 2 A couraça Da justiça Número 3 Os sapatos Da preparação Do evangelho Número 4 O escudo Da fé Número 5 O capacete Da salvação E número 6 A espada Do espírito Olhando de perto Para cada uma Dessas armas Você observará Que somente Uma A espada Do espírito É uma arma De ataque Todas as outras Servem Para nos defender Contra ataques A tradução Do versículo 16 Em algumas versões Como na Almeida Corrigida Fiel Por exemplo Talvez esteja Um pouco Equivocada Ela diz Tomando sobretudo O escudo Da fé Com o qual Podereis apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno E parece sugerir Que o escudo Da fé É o item Final E mais importante Da armadura Do cristão Um comentário Esclarecedor De W.G. Conibiari Argumenta Que se fosse Esse o caso O escudo Da fé Teria sido Colocado Por último Mas Paulo Prossegue E menciona Mais dois itens Da armadura Depois dele Assim Assim Em lugar De sobretudo Conibiari Diz que A tradução Correta Seria Tomem Para cobri-los O escudo Da fé Com o qual Vocês poderão Apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno Efésios 6 16 A Bíblia Amplificada Traduz Da seguinte Forma Ergam Por cima De tudo O escudo Como cobertura Da fé Salvadora Sobre o qual Vocês podem Apagar Todos os Mísseis Inflamados Do maligno Em seu Ensinamento Sobre a Armadura Cristã Paulo traça Um paralelo Interessante Com a Armadura Do soldado Romano A palavra Grega Traduzida Como escudo Aqui É Túreos E é Usado Especificamente Para se Referir Ao escudo Empunhado Pela Infantaria Romana Pesadamente Armada Ele era Grande E alongado Tinha cerca De 90 Centímetros Não era Aquele Escudo Comparativamente Pequeno E arredondado Uma das Armas Mais perigosas Da guerra Antiga Era o Dardo Inflamado Uma flecha Com uma Ponta De estopa Embebida Em piche A estopa Embebida Em piche Era acesa E a flecha Inflamada Era lançada Contra O inimigo Para combatê-la O soldado Romano Totalmente Protegido Embaixo E Atrás Do seu Escudo Empunhava-a Diante Da flecha Que era Apagada Ao atingi-lo Nesse Versículo Paulo Paulo estava Dizendo Que o seu Escudo Da fé Deve ser Grande E forte O bastante Para proteger E defender Você Como um Todo De tal Maneira Que os Dardos Inflamados Do maligno Não atinjam Nenhuma outra Parte Da sua Armadura Antes De qualquer Coisa Portanto Tome O seu Escudo Da fé Para estar Completamente Protegido E apagar Todos os Dardos Inflamados Do maligno Esses Dardos Inflamados São Pensamentos Que o Diabo Lança Na mente Das Pessoas E eles Têm Destruído Vidas E Famílias Arruinado Negócios Causado Guerras E Destruído Nações Mas Com o seu Escudo Da fé Você Pode E deve Apagar Todos Os Dardos Que o Inimigo Lançar Contra Você Derrotando Os Argumentos Do Desafiante Segundo Coríntios 10 3 Diz Porque As Armas Que Empunho Não São De Fraqueza Carnal Mas Poderosas Na Força De Deus Para Derrotar As Fortalezas Dos Adversários Por Elas Posso Derrotar Os Raciocínios Do Desafiante E destruir Todas as Fortalezas Altivas Que se Erguem Contra O Conhecimento De Deus E levar Todo Pensamento Rebelde Ao Cativeiro E a Submissão A Cristo Versão Conibiare Tradução Nossa O O Você Usa Para Derrotar As Fortalezas Do Adversário A Espada Do Espírito A Palavra De Deus Lembre-se De Que Essa É A Única Arma Ofensiva Do Nosso Arsenal A Medida Que Você Medita Rumina E Declara A Palavra De Deus Essas Barreiras Construídas Em Sua Mente E Baseada Nas Coisas Equivocadas Que Você Ouviu E Acreditou Durante Toda Sua Vida Vão Desmoronando Como As Muralhas De Jericó Glória A Deus É Por Isso Que Amo Ensinar E Pregar A Palavra Porque À Medida Que O Faço Ideias E Teorias Equivocadas Na Mente Dos Homens Com As Quais Eles Conviveram Por Tanto Tempo E As Culturas E Tradições Ímpias Sobre As Dades Começam A Desmoronar Elas Não Podem Resistir Ao Poder Da Palavra De Deus E Quanto A Os Argumentos Do Desafiante Você Também Os Derrota Com A Espada Do Espírito Satanás É O Desafiante Da Palavra De Deus Quando Deus Instruiu Adão A Não Comer Da Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal Satanás Na Forma De Uma Serpente Foi Até Eva No Jardim E Questionou A Palavra De Deus E Ela Foi Enganada Gênesis 3 1 6 Ele Ainda Continua A Agir Do Mesmo Modo Hoje Por Exemplo A Palavra Declara Que Pelas Pisaduras De Jesus Você Foi Curado 1 Pedro 2 24 Mas O Diabo Lhe Dirá Vamos Lá Você Acha Mesmo Que Foi Curado Se Está Curado Então Porque Ainda Sente Essa Dor Você Perceberá Que Ele Desafiará O Que Deus Disse E Tentará Enganá-lo Para Que Você Duvide Das Bênçãos De Deus Com Seus Argumentos E Sugestões Negativas Mas Você Pode Derrotar Todos Eles Com A Espada Do Espírito E Como Diz A Versão De Conibyare De Efésios 6 13 Tendo Vencido Todas Elas Permanecer Inabalável Portanto Não ceda Terreno E fique Firme Contra O Diabo Enquanto Declara A Palavra De Deus E Reivindica A Sua Herança Em Cristo Se Se Colocar Sua Armadura Nada Que O Diabo Lançar Contra Você Poderá Atingi-lo E Com A Espada Do Espírito Você Pode Lançar A Ofensiva Contra Ele E Destruir As Suas Fortalezas Glória A Deus Lidando Com Pensamentos E E Emoções Negativas Em Nossa Definição De Mente Dissemos Que Ela É Responsável Por Processar Sentimentos E E Emoções Isso Se Refere Mais Particularmente A Diferentes Graus De Afeição De Falta De Afeição E Paixão Você Pode Ser Mais Ou Menos Amoroso Com Alguém Ou Em Relação A Algo Então Pode Haver Afeição Ou Falta De Afeição Você Também Pode Ser Apaixonado Ou Não Por Alguém Ou Por Algo Todas Essas Coisas São Produtos Da Mente Não Fabrique Preocupação E Dor Neemias 8 10 Disse Lhes Mais Ide Comei Carnes Gordas Tomai Bebidas Doces E Enviai Porções Aos Que Não Tem Nada Preparado Para Si Porque Este Dia É Consagrado Ao Nosso Senhor Portanto Não Vos Entristeçais Porque A Alegria Do Senhor É A Vossa Força Quero Que Você Observe O Trecho Que Diz Não Vos Entristeçais Porque A Alegria Do Senhor É A Vossa Força A A Expressão Não Vos Entristeçais Não Está Adequadamente Traduzida Nessa Versão Ao Meio Da Revista E Atualizada No Texto Hebraico A palavra Traduzida Como Entristecer É Atzabe E Significa Esculpir Fabricar Ou Moldar A Preocupação A Dor A Raiva A Insatisfação O Sofrimento A Mágoa Então Neemias Estava Basicamente Dizendo A Israel Não Processem Ou Fabriquem Esses Sentimentos E Emoções Negativas De Preocupação Dor Raiva Insatisfação Sofrimento Ou Mágoa Porque A A Alegria Do Senhor É A Sua Força Neemias Tinha Um Foco Aqui Ele Estava Olhando Para O Povo Como Forte E Não Fraco Bem Sucedido E Não Fracassado Próspero E Sem Que Nada Lhe Faltasse Então Ele Disse Para O Povo Não Fabricar A Preocupação Ou A Dor Porque Essas Coisas Os Desanimariam E Os Destruiriam A 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 Seja Forte Na Força Que Ele Colocou A Sua Disposição Do Contrário Ele Não Poderá Usar Você Lembre-se Do Que Ele Disse A Josué Se Forte E Muito Corajoso Josué 1 7 E Agora Neemias Nos Diz Que A Força Está Na Alegria Do Senhor Se Satanás Quiser Que Você Desagrade A Deus Ele Irá Atrás Da Sua Alegria É Por Isso Que Se Satanás Quiser Que Você Desagrade A Deus Ele Irá Atrás Da Sua Alegria Ele Tentará Impedi-lo De Ser Alegre E Fará Com Que Você Culpe A Todos Os Que O Cercam Pelos Seus Sentimentos E E Emoções Negativas Se Ele Tiver Êxito Você Perceberá Que Está Constantemente Irado E Contrariado Porque Alguém Em Algum Lugar O Ofendeu O Mago Ou Ou O Aborreceu Então Você Passará A Ter Uma Postura Negativa Mas O Que Está Acontecendo Na Verdade É Que Você Está Se Tornando Mais Fraco Espiritualmente Porque Permitiu Que Satanás Roubasse A Alegria Do Senhor Que Deveria Ter Sido A Sua Força Se O Senhor Diz Não Crie Fabrique Ou Processe A Dor O Desprazer O Sofrimento E A Preocupação Ele Está Lhe Dizendo Que Se Você Não Reproduzir Ou Processar Essas Coisas Na Sua Mente Elas Não Terão Poder Sobre Você Deus Disse A Josué Serei Contigo Não Te Deixarei Nem Te Desampararei Ser Forte E Corajoso Porque Tu Farás Este Povo Herdar A Terra Que Sob Juramento Prometi Dar A Seus Pais Tão Somente Ser Forte E Corajoso Josué 1 5 7 Você É Alguém Que Manifesta A Justiça De Deus Que Revela Sua Luz Que Espalha A Sua Bondade Não Permita Que O Caráter De Satanás Se Mostre Através De Você Como Josué O Senhor Está Lhe pedindo Para Ser Forte E Muito Corajoso Mas Como Você Vai Ser Forte Essa Força Vem Da Alegria Do Senhor E Essa Alegria É Expressa Através Do Canto Do Riso Da Dança Das Palavras De Louvor E Da Amorosa Harmonia Que Você Tem Com Seus Irmãos E Irmãs No Senhor Quando Lhes Diz Palavras Positivas Edificantes E Encorajadoras Recuse Se A Permanecer Dominado Pela Dor Pelo Desprazer Pela Preocupação E Todos Esses Sentimentos E E Emoções Negativas Não Fixe A Sua Mente No Fracasso Ou Naqueles Que Estão Tentando Criar Problemas Para Você Não Fixe A Sua Mente Nas Palavras Negativas Perniciosas Ou Cheias De Ódio Dessas Pessoas Você Nasceu De Deus E Tem A Sua Natureza Você Foi Criado A Sua Imagem Portanto Pense E Haja Como Ele Você É Um Filho De Deus Alguém Que Manifesta A Sua Justiça Ver Segunda Coríntios 5 20 E 21 Alguém Que Revela A Sua Luz E Que Espalha A Sua Bondade Portanto Não Dê Vazão A Nada Negativo Não Permita Que O caráter De Satanás Se Mostre Através De Você Talvez Haja Uma Pessoa Em Sua Vida Com A Qual Você Não Tem Um Bom Relacionamento Alguém Com quem Tenha Decidido Nunca Mais Falar Por Causa De Alguma Coisa Errada Que Ela Fez A Você Mas Essa Atitude É Contrária A Natureza De Deus No Nosso Reino Não Fazemos Inimigos Eles Talvez Se Declarem Como Nossos Inimigos Mas Nós Só Fazemos Amigos A Bíblia Diz Mas Deus Prova O Seu Próprio Amor Para Conosco Pelo Fato De Ter Cristo Morrido Por Nós Sendo Nós Ainda Pecadores Romanos 5 8 Tenha Uma Postura Semelhante A De Cristo Não Espere Que O Ofensor Peça Perdão Antes De Perdoá-lo E De Falar Com Ele Outra Vez Em Vez Disso Haja Como Deus Que Concede O Seu Amor Aos Pecadores Mesmo Quando Eles Não O Reconhecem Conceda O Seu Amor Atenção E Cuidado Aos Outros Mesmo Se Eles O Desprezarem E Desrespeitarem Dê Espaço Para A Justiça De Deus No Seu Espírito E Você Será Sempre Feliz Reaja Espiritualmente E Não Emocionalmente As Pessoas Ao Seu Redor Podem Estar Reagindo De Modo Negativo Emocionalmente Mas Você Precisa Aprender A Reagir A Partir Do Seu Espírito Deus Quer A Palavra Dele No Seu Espírito E Também Quer Controlar A Sua Mente É Por Isso Que Paulo Nos Diz Pelo Espírito E Vos Renoveis No Espírito Espírito Entendimento Efésios 4 23 Aprendemos Em Romanos 12 2 A Transformar Nossas Vidas Com A Nossa Mente E Perfeita Vontade Eu Eu Não Sabia Em Você Não Manifeste Atributos Que Vão Totalmente Contra Deus Recuse-se A Permitir Que A Sua Vida Seja Uma Enxurrada De Expressões Satânicas É Por Isso Que Gosto Daquela Canção Que Diz Satanás Não Tem Autoridade Aqui Neste Lugar Ele Não Tem Autoridade Aqui Pois Esta Habitação Foi Criada Para A Presença De Deus Ele Não Tem Autoridade Aqui Essa É Uma Daquelas Canções Que Quando Cantamos Nos Ajudam A Conduzir Nossa Vida Na Direção Certa Você É A Habitação Do Senhor Criado Para Sua Presença Portanto Satanás Não Tem Autoridade Em Nenhuma Área Da Sua Vida Se Você Perceber Que A Ira Está Tentando Transbordar Em Você Diga Não Estou Cheio Do Amor Então Se Dirija A Ira Ira Você Não Tem Autoridade No Meu Coração Pois Sou Habitação Do Senhor Criada Para Sua Presença Quando Fizer Isso O Amor De Deus Surgirá E Encherá O Seu Coração Glória A Deus Glória A Deus Deus Abençoe A vida De Cada Um Que Ouviu Essa Palavra Esse Sim Se Deus A Postados Vídeos Abençoados A Para Te Abençoar Glória Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo, você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã. E você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube, não tem como compartilhar os devocionais. Apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!